Olá meu povo, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vambora, né? Pedindo pra me ver quais são as mudanças que a Demet gostaria de ver no Djam, né? O que poderia mudar? O que o Djam poderia fazer, né? Que mudança ele poderia fazer, né? Que proporcionaria aí um novo olhar de Demet em cima dele, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que se fala, o que se passa. Vamos ver quais são as mudanças que poderia. A justiça, olha aqui, gente, a primeira carta que sai. Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui de pertinho, ó. A carta da justiça. O que que essa carta quer dizer? Um juiz equilibrado, né? Uma pessoa justa, equilibrada, que faz as coisas corretas, né? Que toma atitudes e... Né? Que toma atitudes, né? Que faz, né? Que constrói coisas certinhas. Então, é aquele, né? Certinho. Nove de espadas, nove de espadas, oito de espadas, oito de espadas, nossa senhora, dez de espadas. O que ele poderia fazer pra Demet? Vamos continuar aqui, tá? Então, olha só. As papisas, olha lá, ó. As papisas da vida, né? As donas papisas. Então, gente, o que que mudaria, né? Essa visão, né? O que que ele poderia fazer? Ele ter uma vida mais equilibrada, né? Ele eliminar de vez tudo aquilo que trouxe problema pra ele. Que papisas, né? Ó, né? As de pausa e papisas. Sexos. Aventuras, né? Que ele, a vitória vença, que ele seja uma pessoa mais equilibrada, tá bom? Então, o que eu vejo, basicamente, aqui, é isso, tá? Eu vejo aqui que... É... Aqui, sai ela, né? Cavaleiro de Ouro, né? Que ele cresça, que ele se... Que ele amadureça, né? Que o Cavaleiro de Ouro é o amadurecimento. É aquela pessoa que, né? Não desiste de crescer, de se equilibrar. Que ele elimine da vida dele algumas questões que atrapalham qualquer relacionamento, não só qual. Então, assim, basicamente, a Carta da Justiça já responde tudo, né? Só tirei a mais pra gente entender melhor, mas basicamente é isso, tá bom? Ele precisa, aí, se equilibrar. Ai, ai, vamos ver aqui, Dona Demete, né? Como é que está o juiz de Dona Demete em relação a ele nesse momento? Vamos ver aqui como é que está, né? Dona Demete, isso não é? Tá, tá. Em relação a um de azul. Conforcado é a torre, né? Tá. É, a gente, assim, em relação a... Aí, sete de palmas. Em relação a ele é o enforcado, tá? Aqui, enforcado, sete de pentáculos. Ela está parada, esperando, olhando, né? Ela está vivendo a vida dela, que fala aqui pra mim. Ela vive a vida dela, né? Mas, ela está lá de butuca no jump, né? Olhando pra ele. Mas, ela está tocando a vida dela. Tipo assim, estou seguindo, se surgir outra coisa no meu caminho, beleza, né? Mas, sim, ela está sempre observando aí alguma mudança nele, que ela não vê muita por enquanto, tá? Ela está mais na observação. Aí, vocês podem xingar a Demete. Ai, mas a Demete vai perder aquele homem, não sei o que, não sei o que lá. Tá bom com a sua opinião, né? Nem vou dar a minha, porque depois vocês ficam falando que eu fico dando a minha opinião. Mas, eu tenho uma opinião em relação a isso, tá? Vamos lá, né? Vamos ver aqui mais. O Tarô pode nos falar de Demete e Dian. E, como já me respondeu muito rápido, estou dando aqui, buscando outros temas para a gente encaixar no mesmo vídeo, só não ficar um vídeo pouco demais, né? Sem conteúdo, né? Vamos lá. Demete e Dian, gente, Demete. Vamos ver. Vamos ver revelações, né? Alguma revelação que o Tarô queira nos dar aqui sobre o Demete e Dian nesse momento? A gente nunca tem perguntado, né? Demete já sai no jogo, Rainha de Paus. Ih, olha isso. É a Imperatriz, a Rainha de Paus e a Justiça. Ai, Demete. Rainha de Espadas. Sete de Cantápolis. Quarta de Ouro. Papizes e mais papizes. Cavaleiro de Copas. Olha, gente, o que que acontece, né? Aqui me falando mais uma coisa em relação a visão de Demete em relação a situação dela com o Dian, né? A Justiça aqui nessa quina, na outra quina. A papiza, tá? Então, assim, ela quer que ele acabe com essa mulher, tá? Cortes, aventuras. Cavaleiro de Copas. Imperador. Um homem aventureiro, né? Um homem cheio de paquerinha, cheio de contatinho, né? Então, dizendo assim, ela tá tipo assim, contatinhos não, tá? Bebê, contatinho não dá pra mim. Não rola, tá? Tem que ser tudo direitinho. Papai, mamãe, filhinho, cachorro, periqui, papagaio, tá? Então, assim, gente, brincadeiras à parte. Rainha de Paus, Sete de Olhos, Cavaleiro de Copas. É, como é que é? Ali, Cavaleiro de Copas? É, Cavaleiro de Copas, tá? Então, assim, cara, ela fala que ele tem procurado ela, né? Ele tem demonstrado aí alguma intenção pro lado dela, mas ela quis Sete de Olhos. Ela acha que ele ainda não tá no ponto, tá? Então, assim, ela tá focando aí nas coisas profissionais dela, tá? Que diz que ela tá observando ele, tá? O que que ela quer do Dian? Essa é a pergunta do vídeo, né? Então, aqui tá respondendo. Ela quer que o Dian, né? A justiça, a papisa, né? Que acabe com os contatinhos, né? Com os encontros amaldos, né? Com as meninas de programa, com as papisas da vida, né? Imperador, Paus de Copas, né? Deixar de ser imaturo, né? Paus de Copas é criança. Criança, né? É tipo uma adolescente, né? Ele, né? Quando a gente é adolescente, é assim. Eu era assim. Acredito que os meninos também sejam. Acredito que vocês que já foram adolescentes, assim como eu, vão se identificar com o que tá falando. Gente, eu gostava de... Ah, você gosta de quem? Ah, eu gosto de Zezinho. Eu, né? Que já era difícil que eu gostasse. Porque eu sempre fui meia rainha de espadas, tá? Tipo assim, meia... Eu nunca fui romântica. Nunca fui aquela adolescente de ficar, né? Delirando na janela pelo gatinho ali. Fazendo, escrevendo poema. Nunca fui, tá? Eu era assim. Escrevou. Eu gosto. Escrevendo, leu, pa, comeu. Tchau, fui. Tchau, benção. Era isso, tá? Mas assim, eu vejo aqui que o adolescente troca toda hora, né? Gosta de um, tem que a culpa no posto de outro. Então, ela quer uma maturidade, né? Ela quer que ele saia desse valete de copas aqui e ele se torne um homem, imperador. Porque o homem, o que ela quer, tem que ser imperador, né? Tem que querer a coisa, né? Então, assim, demete aqui. Sai ela rainha de pausa aqui, tá? Ela quer uma estabilidade, tá? No amor, tá? Por enquanto, ela não enxerga isso muito nele. Ela tá precisando, tá? E tá tratando da vida dela, tá bom? Então, tá aí. O que que ela quer do diante? Ela quer juízo. Que os contatinhos acabem, né? Que a piranha já cabe. A galinhagem acaba. Chega de tal de galinha. Chega de, né? Pelo amor de Deus, né? Essas mulheres aí que ficam aos pés do Gemma, né? E não vamos dizer que sejam culpadas delas, né? Ele também tem a sua grande parcela de culpa. Porque, né? Quando um não quer dos um brilho, se elas vão atrás é porque ele dá ideia, né? Porque ele abre esse precedente, né? Então, tá na hora dele mudar, né? Essa postura dele, né? Se isso é um vício, de onde ele parar, ele querer uma mulher, se isso é um vício, ele tem que largar desse vício, né? Se isso é uma, sei lá o que, ele tem que largar esse, sei lá o que, tá? Então, aqui ele diz que ela quer justiça. Ela quer a justiça. Ela quer um relacionamento com uma pessoa que realmente vá querer construir uma família, um juiz no lugar, não porra louca, né? Porque, assim, gente, aquele pai dele já nos dá um pavor, né? Porque aquele pai dele é uma eterna porra louca, né? Coitado da dona Budem, né? Deve ter sofrido o ponto que o Caquita cuspiu, né? Mas, assim, ela tá certíssima de querer essa... Tá observando o John? Tá. Tá. E espera isso dele. Vamos ver. É isso. Beijos. Tchau, tchau.